Fala aí galera, beleza? Aqui que fala o Victor. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Victor, né? Que é o Marquinhos aqui. Aqui é o Victor, né? Sou eu aqui, ó. Olá. E eu quero falar hoje que é fazer divulgação de canal aqui, né? Parte 3. A parte 3. Aqui, ó. 3. Parte 3. E eu quero aqui fazer a parte 3. E a parte 3 eu vou divulgar 13 canais. Esses 13 canais são... Vou dizer, o primeiro é o Onix Onix. Se inscreva no canal do Onix Onix. O canal dele é muito bom, o canal do Onix Onix. Segundo, se inscreva no canal também do Carro da Disney Coleção, tá? O Carro da Disney Coleção também. Ele faz vários unboxings aí. Então, passe no canal dele também. E também passe no canal do DFS TV. Ele tá, eu sei, um vídeo, assim, o último vídeo que ele postou, eu fiz quase, tipo, uma semana atrás. O canal dele tá quase sem inscrito, então ajuda também. Então, se inscreve no do Onix também. Ajuda o Onix a chegar sem inscritos. O Onix. E ajudem o Carro da Disney Coleção lá. Ele chegar, o Gui, né? O Guilherme. Ajuda ele a chegar quase sem inscrito. Então, esse é o aviso. Foi um aviso rápido. Então, foi isso aí, galera. Falou, Marquinhos. Tchau, tchau. Falou. Fui.